Como é que é a malta? Sejam bem vindos a mais um vídeo. Bem, já não prestava um vídeo desde o último encontro nacional de motovloggers. A moto já está aqui, já tenho a moto já há algumas semanas. Entretanto também tive de férias. Não me estava a prezer muito fazer vídeos. Mas pronto, eu decidi que só iria gravar um vídeo da moto, uma vez que a moto avariou no dia 7 de Agosto. Hoje é dia 8, será? Sim. Já tinha feito uns testes no X-Petacular, fiz outros testes e não sei o quê, mas vou-vos contar o que é que aconteceu para a moto ter avariado. Portanto, no dia 7 de Agosto, não, não, no dia 6 de Agosto, assim é que é, porque no dia 7 ia haver o quinto encontro nacional de motovloggers, disse, aqui o vosso amigo Rubinho, disse, não, amanhã é o encontro nacional de motovloggers. E simpatizante, deixa a camas é lavar a moto, ficar toda bonitinha. E o vosso amigo Rubinho assim o fez. Só que aqui o vosso amigo Rubinho fez uma angeneira de principiante. Conclusão, aqui o vosso amigo Rubinho, que é um parvo, lavou a moto, enxercou a moto de água como nunca tinha enxercado, limpou a moto, deixou a moto a brilhar para ela ficar no quinto encontro nacional de motovloggers impecável, mas não ligou a moto, não foi dar uma volta com a moto. Arramou a moto cheia de água, seca, estava seca, não é, mas... E pronto, no dia a seguir, que foi o dia 7 de Agosto, assim é que é, às 6 e tal da manhã que o vosso amigo liga a moto, mete a moto a trabalhar e comece a sentir a moto, pá, a trabalhar estranho. Aí eu fiquei logo em braça, já disse, ah não, isto não pode acontecer, não sei o quê, mas pôs os sintomas que eram, eu percebi logo que era por causa da água. Pronto, fiz, pá, aí 4 ou 5 km a fundo, a moto, pá, chegou à bomba, pá, ficou boa. Pronto, levou um calorzinho, a umidade que tinha da água, pronto, provavelmente evaporou com o calor. Eu cheguei à bomba, até falei com o pessoal que lá estava, não estavam lá muito, sabe, pá, a minha moto está a falhar e não sei o quê. É pá, foi, já estou chateado, espero bem não ficar pelo caminho e não sei o quê, mas pronto, bora, que parece que ela já está boa. E pronto, lá estivemos nós, lá no encontro e não sei o quê, e depois chegou tipo, nós estávamos indo para o restaurante, a moto avariou. Pá, quando digo que avariou, pá, chegou, tipo, deu, pá, deu o sei lá, mas não percebi, aquilo era um erro de ignição, qualquer coisa assim, pronto. Entretanto, eu deixei a moto lá na bomba, meti na moto de uma sobrinha, arranquei, pronto, para não estar a estragar o evento, siga, pá, bingo. Às 19 horas, fui lá a ter a bomba, no próprio dia, andei lá a mexer com o amigo meu, com o Fábio e com os meus sobrinhos, verificar fusíveis, é pá, tentar perceber os, se os relés estavam a bombar, lá mexo numa coisa das massas, que era onde se reúne as massas todas da moto, do lado, tipo assim, aquela coisa, como se dás, tipo, nas orelhas, tipo, tipo um carulo. Pronto, estive lá a moto, voltou a bomba de gasolina, tumba, bora, vamos embora. Depois, vocês vão ver este vídeo agora que eu vou meter, a ver se ainda o tenho. Espera aí, Sal, espera aí que, afinal, eu vou na minha moto. Ai, a moto pegou uma partida, Nossa Senhora. Bem, vou-me despedir agora de vocês, vou parar aqui na rotunda, para despedir aqui do Fábio. Muito obrigado a todos, obrigado aos que vieram. Vais para onde agora? Tu vais para onde agora? Eu agora vou para o Fábio C2. Hã? Vou para o Fábio C2. Ok, nós vamos voltar para trás, como eu não sabia se ires por aqui ou não. Não, vou agora para o Fábio CTS, e vejo onde é que eu estou. Ando para a Águeda ou o caralho? Olha, obrigado, hã? Claro. Forte, faz boa viagem, manda mensagem quando chegares. Está bem? Você já é por aí? Já é por ali. Pronto, depois despedi-me do Fábio, que também tinha uma FZ6. Olha, já meti aqui, mas pronto, isto está para todos. E pronto, assim que o Fábio se despede de mim, a moto voltou a dar sintomas de bateria. De bateria, ou seja, era um R46 e um R12. Esse, basicamente, são os aposentados do MotoGP. Como tal, opa, já não me apeteceu estar a desmontar a moto. Já eram oito da noite, já estava tarde, opa, não chamo o roboque. Não vou desmontar a moto, não vou nada. A moto irá se avaria pelo caminho. Epá, eu não tenho paciência para isso. E assim foi, foi o roboque. Entretanto, epá, este vídeo vai ser longo. Epá, é melhor dar a volta, é melhor dar a volta. Isto está uma confusão de trânsito. Eu dou a volta e depois... Antes a moto foi de roboque e não sei o quê. Entretanto, a seguradora, os seguros têm 5 dias úteis para entregar a vossa moto. Eu, como ia de férias a outra semana, opá, eles me entregaram a semana. Não foi a semana dos dias úteis, foi a outra, portanto, duas semanas. Eu, como ia estar de férias e não ia estar na minha residência, e como a oficina também estava fechada, Epá, eu queria que a moto fosse para a X-Petacular, mas X-Petacular estava fechada, pronto. Nós agenteámos um dia, quando eu viesse de férias, e os gajos não entregaram a moto nesse dia. Conclusão, a moto ficou lá na base deles, em Coimbra, duas semanas provavelmente. Já ficaram duas semanas para me entregar a moto e nada. Depois, lá me chateei com a companhia. A companhia, neste caso, não tem culpa nenhuma. Foram 5 estrelas. Epá, eu também sou um gajo exigente e também já pago o meu seguro mais caro. Olha, cavalinhos. Já pago o meu seguro mais caro por causa disso. Epá, para ter um bom serviço. Ah, Ruben, qual é a tua companhia? Fidelidade. Epá, eu prefiro pagar mais um bocadinho, podia ter outras, podia sim senhor, mais barato de 30 ou 40 euros. Epá, mas é diferente, acreditem em mim. Já tive muitos guros como estes, não há iguais. Continuando. Baixo até com eles e disse, epá, quero a moto aqui, ponto final, nem não sei o quê. Lá eles agendaram o reboque, entretanto tiraram, foi outro reboque buscar a moto à base daquela empresa de reboques. E eles lá, pronto, entregaram uma moto depois no outro dia à sequência. Ou seja, perdi dois dias de férias por causa dessa situação. Entretanto, a outra empresa de reboques levou a moto para as X-Metaclaras, nunca mais chegava, entretanto fui almoçar com os amigos. Ok, passada uma hora, volto à moto, o mecânico da X-Metaclar, o Luís, na qual aproveitou-me mandar grande abraço, ele agarrou e disse, ao Ruben, pá, eu não fiz nada à moto, eu apenas testei a bateria e deu tudo ok. Mas foda-se. E eu estava com esse pressentimento, que era, a gente chegava à moto e a moto ia bombar. Está bom, está a gravar? Sim senhor, estava como eu não estivesse a gravar. Prontos, mas o que é que acontece? Porque é que a bateria lá provavelmente não deu? A bateria, como é uma bateria de lítio, a bateria provavelmente disse, olha, isto provavelmente está a descarregar uma bateria, vou ficar em modo de segurança, que é para não consumir a bateria. Prontos, isto é que eu fiquei, provavelmente os erros que estava a dar era disso, era voltagem de bateria. E pronto, se ele lá fez uma coisa, eu disse assim, olha, mas, é pá, ele não fez absolutamente nada, apenas mediu a bateria, estava tudo ok, mas de repente, uma grande parte da bateria de lítio desapareceu. Ele disse, ao Ruben, isto é bateria. Ele disse, ah, não pode ser que isto é bateria de lítio, é pá, não pode ser, a bateria nova é praticamente imensível. Ele disse, ah, isto é mesmo bateria. Ok. Pedi ao meu sobrinho para trazer uma bateria, a minha bateria velha, é a bateria que está aqui neste momento, ao modo de estar a funcionar perfeitamente. E, e pronto, ele disse, ah, isto como é de lítio, pá, estas baterias às vezes costumam dar problemas de sobreaquecer e não sei o quê. Pá, pronto, isto está bem. Prontos, então olha, dá uma bateria que eu vou, onde comprei a bateria, eu vou devolver. Devolver, ou eles vão fazer um teste, pá, eles, façam lá o que eles quiserem. Entretanto, eu carrego no coiso da bateria e a bateria consumiu uma grande parte dela. Ou seja, aquilo tem alguns traços e, no entanto, desapareceram dois traços. Pá, eu tenho amigos que têm aquela bateria e só usam a moto no verão e não desaparece nenhum traço. A moto fica praticamente seis, sete meses sem sequer dar a chave e sem tensão e sem ter um otimizador por causa da bateria. Prontos, eu lá, lá coisa, pá, isto provavelmente é bateria, traz a tua bateria velha, as coisas estão a comprar uma manovra e testas para ver se é mesmo da bateria. Prontos, ok. Entretanto, eu cheguei a casa e tal, a moto voltou a dar o erro, mas, epá, eu só deslevantei e disse, ah, espera aí que agora eu não vou ser pardo. A moto estava a dar um erro 43, era outro erro. E o que é que ele dizia? Pá, provavelmente era a coisa da ECU, mas correspondia à voltagem da bateria. Eu agarrei, o que é que eu fiz? Fui à mesma peça, voltei a dar uma, voltou a bomba. Prontos, ok. Ah, entretanto, lá eu acho espetacular, aproveitaram, pá, passaram o spread contact naquela coisa, pá, e a moto estava a trabalhar perfeitamente, o mecânico até levou a moto para casa e tudo naquele ali, pá, não sei, estranhamente. Não sei. Prontos, entretanto, tenho lá a bateria, levei a bateria para o fornecedor, para o carapete, ele deixou lá a bateria, a bateria lá também deu, ele meteu à carga, a bateria deu o que estava completa, depois ele tirou. Num carregador diz que estava a prestar de carga, é pá, o EDA estranho também, pá, não sei vos explicar. Entretanto, testaram a bateria, a bateria está, dizem que está a trabalhar perfeitamente, ó pá, eu também não a vou montar por isso, nem vou estar a perder mais o meu tempo com aquela bateria. Entretanto, venho para casa e não sei o quê, ando com a moto durante uma semana e tal, andei a curtir e não sei o quê, pá, pá, pá. E a moto dá-me o SR43, o meu amigo já tinha dado da garagem, mas passado uns 15 segundos, voltou. Vai, vai paraquê, não vai ter que estar a fazer tempo. A bateria voltou, pronto, tudo normal, a bateria não, a moto voltou, a bomba dá sinal, já, pronto, ok, tudo bem. Ah, entretanto, desculpa, ele veio a moto a testar outras coisas e não sei o quê, tipo, como passou uma semana para ver se a moto perdia carga, não sei o quê, não, tudo ok. E ontem, dia 7 de Agosto, pá, fui ter com um amigo meu, que é mecânico na Yama, o Alexandre, grande abraço aí para o Alexandre, desmontámos, pá, se vocês me seguem no Instagram, vocês viram, desmontámos estator, retificador, andámos a testar inúmeras coisas, pá, e tudo está dentro dos valores que o manual pede, pá, tudo perfeitamente normal. Agora estou a andar com a moto, a moto funciona tudo normal, não se passa absolutamente nada, não comprei peça absolutamente nenhuma, não sei se a moto pode vir a variar ou não, eu acredito e tenho 100% de certeza, não vou em carro, passa lá, e tenho 100% de certeza que, que foi da, ter lavado a moto, por isso não cometam esse erro, entretanto, se a moto der algum problema, vocês podem ter a certeza que eu filmo, eu mostro, eu não tenho problemas nenhum com isso, não tenho problemas nenhum com isso, não tenho problemas nenhum com mostrar a moto no revoque, é isso, vejo boé da pessoal ali com complexo, é a minha moto no revoque, eu estou-me a cagar para o que os outros dizem. A mim dá, ouça, vocês podem me gritar, mas eu fartei-me de rir, mas isto, epá, sou eu, epá, eu também não sou um gajo muito normal, não é, mas eu farto-me rir quando acontecem estas merdas. A única coisa que eu fiquei chateado no dia foi que, pronto, infelizmente, estraguei o dia do meu sobrinho, que o gajo ia curtir, e o meu também, não é, mas, o gajo ia curtir a pampolhosa, com a moto dele pela primeira vez e não conseguiu desfrutar da moto, infelizmente. E pronto, malta, é assim, olha, a moto está de volta, já ando com a moto já algumas semanas, já provavelmente fiz alguns 500km ou 400km com a moto, voltinhas pequenas também, casa, trabalho, trabalho, casa, uma voltinha a outra, pequeníssima. Epá, agora vou testar a moto, agora também vou fazer uma voltita para a semana, bacaninha, epá, deixa ver, se a moto falhar, não tenho um problema nenhum que eu mostro, eu não sou gajo de esconder absolutamente nada. Tá, malta, foi este vídeo, espero que tenham curtido, foi um bocado grande, peço desculpa, mas eu tinha que gravar este vídeo antes de publicar outros, não, eu disse, então, mas a moto avariou, tu não dizes nada, estás a esconder, estás a esconder, é assim, malta, tá, eu ando aqui às voltinhas, porquê, porquê que ando às voltinhas? Porque eu sou aquele gajo, quando vai dar umas voltas, com o pessoal, ao domingo, agora é mais ao domingo, Epá, eu não tenho a paciência para estar a gravar vídeos, infelizmente, eu tenho que começar a aprender com o pessoal, é, vais sair, naquela volta tens de fazer 3, 4 vídeos, epá, mas eu não sou assim, epá, eu vou sair, eu quando vou sair para curtir, é para curtir. E pronto, malta, desculpa lá este vídeo tão grande, mas eu tinha que me explicar, epá, eu estou a falar fluidamente, pá, foda-se isso, até fico, até fico satisfeito, Tu tens que estar a travar porquê, caralho? Ah, estás com medo, ok. Tá, malta, espero que tenham curtido o vídeo, já disse isso 3 vezes. Subscrevam-se, se não forem subscritores, deixem o like se gostaram do vídeo, se não gostarem, deixem o like na mesma. Grande abraço, espé, até o próximo vídeo. Fui! Um cortezinho, um cortezinho, vá. Um cortezinho, um cortezinho, vá.